Música Lembrando o corpo que eu vou Acendendo a chama de raça e verdade Sua morte se juntou Levantou a nossa gica, cura e liberdade Balanáia, balanáia A passarela desde lá Balanáia, balanáia A nossa escola vem grande a celebrar Levantou a nossa gica, cura e liberdade Balanáia, balanáia Bota de capoeira eu vou cantar Bate na palma, gira a praça Balanáia, salve, xangô e emajá Bota de gira, gira, bota Bota de gira, bota de gira É ruim de segurar, assim não dá, é padecer Não sei o que está, vamos pagando pra poder ver Se preocupou, não tô lá, não me dá pra poder ver É só perder Tá, 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 liberdade Não tá, 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 Daar, tá, 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 lá, não lembra alties Tá na hora que está, mas chega, chega Batando a corrada, vamos ver se é papelada Dessa vez é pra bater, chega Tá virando sacanagem, as promessas são babagens Que só faz acontecer, cansado A sua fantasia, dessa anarquia A disputa do poder, miui, miui, voa, voa Eu quero ver onde essa zona vai parar Miui, miui, voa, voa Eu quero ver onde essa zona vai parar, quero ouvir Música